Olá pessoal tudo bem mais um vídeo para vocês aqui de dicas e pescas agora a gente vai abordar começaram a abordar o que comprar de equipamento só que com iscas artificiais quais eu devo comprar que tipos eu devo comprar tá primeiramente para que tipos eu devo comprar de isca artificial depende do que você vai pescar entendeu então eu vou falar mais do que eu uso aqui no salgado que é o balo entendeu mas serve para outros peixes aí pregadores tá por exemplo eu gosto de usar muito por exemplo agora no inverno o ideal é você usar iscas pequenas é uma dica que vou dar para vocês valiosa tá não sei se vocês conhecem a linha da deconto mas se não conhece não sabe que está aprendendo são muito boas iscas com um equilíbrio muito bom para nados para tudo tá então vou começar falando das iscas de meia água que eu gosto de usar você pode escolher entre elas por exemplo agora no inverno o ideal é usá-las menores tá eu tô com a lantejinha aqui nessa coloração tá tendo ótimo resultado tá é uma isca de meia água com que ela trabalha você arremessa se você vier só no recolhimento ela vem é entre meia água ok ela vem fazendo um nado tá e o peixe acaba atacando ela tem um rato também você pode usar ela também é você dá um toque deixa ela subir isso por roubá-la mas também funciona do topo na época dá um toque deixa ela subir deixa novamente dá um toque ela vai descer sobe novamente ok e também ataca demais essa é uma isca que eu aconselho você ter lampejinho e a lampejo tá pois gente o ideal é que a toque seja clara tá principalmente se a água estiver bem limpa geralmente quando tá correndo muito a gente já põe uma isca mais escura que ela acaba atacando outra isca de meia água que eu gosto muito é a M90 dessa cor aqui é de limão ela tem um espelhinho aqui dentro de uma barata ela reflete bem o sol também atrai muito peixe é o mesmo trabalho também você pode dar um toque ou você pode vir recolhendo ou vem dando nado errato com ela também que ele vem fazendo um trabalho contigo e acaba atacando também outras é de meia água também a MS70 que é um pouquinho menor que agora com o inverno é bom tá essa cor aqui também chamativa ótima tá elas tem as isca de super beige também que são bem pequenas e ela tem uma barbela bem mais alongada ela vai bem mais fundo porque está bem amanhoso lá no fundo não quer atacar de jeito nenhum essas iscas aqui ó são matadeiras no currículo também pessoal que caiaque aí ó que dá um conselho bota essas aqui ó com barbela bem mais longa você vai buscar o peixe lá em baixo cara e eles vem que é pequena chamativa boa o nome dela é impressionante no currículo são perfeitas essa aqui também ó essa daqui eu tenho feito trabalho na galhada testando nessa cor aqui a miquinha tá pode comprar até na sua caixa eu fiquei impressionado com o arremesso dela impressionante eu tenho outras iscas aqui que eu nem uso mais porque de outras marcas porque eu não conseguia arremessar eu tinha que usar um molinete mas essa aqui impressionante eu vou depois todas essas iscas que eu tenho aqui na mesa eu estou começando aqui a fazer um vídeo porque eu não estou tentando fazer um vídeo mas é porque eu não estou ajudando sobre o trabalho dessas iscas aqui eu vou colocar para vocês a biruta também é muito boa tá você dá um toque rápido é muito ataque o currículo então não resiste a biruta e nem a birutina enfim e para roubar um negócio para mim podia faltar que eu gosto muito é a lampstick nessa cor aqui tá qualquer tamanho gente o roubar ela ataca é impressionante ó é outro também que eu vou mostrar na galhada ataca aqui inclusive eu peguei uma espada com ela para você ver como ó o material é bom não furou peguei uma espada bem grande com ela não estava gravando ela ela sofrou uns arranhões aqui mas ela a noite isso consegui tirar o peixe inacreditável essa isca aqui é impressionante e também este quininho nessa cor aqui rosa roubadeira né muito boa e para quando é aí já vem para o poraré tem a zarinha né a zar né muito boa e a ploc também é decom também muito boa tá quando o peixe tamanhoso está muito de fundo eu uso é os jigs tá é outra outra isca que não pode faltar na sua na sua pele de pé ok são os jigs tá tem esse daqui e tem esse modelo aqui ok da Mulder eu gosto muito tá um estojo para você guardar tudo isso né pra não ficar bagunçado ok né se guarda tudo direitinho né e essas são as iscas que a gente usa que a gente chama de bait tá são iscas de bait você vê como chama cores é como são artificiais é para ataques aí em superfície e aí chamar aí uns ótimos exemplares ok se inscreva no canal compartilhe ok deixe seu comentário aqui pra gente aqui pra gente e não sei mesmo cara se quiser alguma dúvida aí deixe isso ok um abraço tchau tchau tchau